Eu quero casar com você e estar na TV Meio Norte Estamos de volta com o programa Revista Meio Norte Hoje um dia muito especial, domingo dia das mães E nós estamos vendo aí durante todo o programa as fotos das nossas mamães Que nos enviaram aqui para a nossa fanpage do facebook.com Uma forma de homenagear todas as mamães telespectadoras do programa Revista Meio Norte Olha, daqui a pouco, atenção, eu vou querer quatro ligações As primeiras quatro pessoas que ligarem para cá, para o telefone Os meninos podiam colocar o telefone aí no ar Que daqui a pouco eu vou conversar com quatro pessoas, quatro mamães Que ligarem aqui para mim, vão ganhar o ingresso para ir para o show de Claudinha Leite Além dos dois ingressos da promoção aí para as mamães Aqui no Revista Meio Norte nós vamos dar de presente aí para vocês Mais quatro entradas, ou seja, Calor Produções Homenageando aí todas as mamães E nos mandaram esses convites para a gente dividir com os nossos telespectadores Então as primeiras quatro pessoas que ligarem para o nosso telefone Daqui a pouquinho eu vou conversar ao vivo com vocês Para vocês já levarem para casa, ligue para a gente, ligue e participe O telefone está aparecendo aí no seu vídeo para você ir para esse mega show Bom, como eu falei para vocês, ganhei um presentão da minha amiga Catiane Rios Olha a sandália, tenho certeza que você aí de casa vai ficar babando Olha que linda, combinou inclusive com essa roupa que eu estou aqui hoje E como eu vou para o show da Claudinha Leite com o turbante de oncinha Deu certinho, né? Porque agora eu vou com essa sandália curtir lá o show da Claudinha Leite Porque é aquilo que eu falei para vocês O conforto, tá? Eu vou curtir, vou dançar a noite toda Mas vou estar super confortável Porque as sandálias da Casa Rios Ela tem isso, conforto e qualidade Tá bom? E agora mais uma vez Quadro Sempre na Moda Hoje especial em homenagem ao Dia das Mães Nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial A Cidas Que hoje está me vestindo aqui no programa Revista Meio Norte Estou com esse vestido lindíssimo, super clássico Agradecer a minha amiga Cidas Que também me deu esse vestido de presente aqui Ontem foi meu aniversário E ela gentilmente, carinhosamente Me presenteou com esse vestido Eu adorei Vocês acharam lindo? Gostaram? Isso é só o começo do que vocês vão ver A partir de agora aqui no nosso programa Revista Meio Norte Que a loja é completa Tem de tudo Tem pra festa Grandes festas Grandes bailes Se você vai pra uma formatura Você vai pro aniversário de 15 anos Você vai pra um casamento Você vai lá na Cidas E você vai ter uma loja completa Você quer uma roupinha mais básica? Quer um jeans? Quer uma roupa casual? Lá tem A partir de agora a gente vai fazer um mix aqui pra vocês Porque ela já tá aqui comigo A Cida e a Caixa Ferraz Bom dia, querida Bom dia Você sabe que eu sou sua fã A Cidas Ela já tá no mercado Ajeitando todo mundo Arrumando todo mundo Além do bom gosto que ela tem Né, Cátia? Você esteve lá e conferiu Com certeza E como ela fala o mesmo dia que eu estive lá É uma loja que ela é eclética Não é Cida, como ela disse Então veste a menininha A jovem senhora A mãe Então assim, lá também tem um mix muito diversificado Você chega lá Você encontra roupa Tanto pra usar no dia a dia Casual Como também roupa pra festa Então assim, não tem como você sair de lá Sem levar nada E eu já fiz minhas comprinhas básicas lá também, Carla Pois é E você fez um mix aí Pra mostrar pros nossos telespectadores Essa roupa tá simplesmente perfeita Linda, linda Atenção galera Que vai aí pro show da Cláudia Leite amanhã Essa é uma ótima opção, né Cidas? Vai chamar a atenção Com certeza É uma roupinha bem despojada Bem jovem Bem jovem Tudo dá a ver com o clima, né? O short que ainda vai continuar Em tendência ainda na próxima estação Misturado com a camisa Que é mais fina Então o que dá Esse conforto pra pessoa que vai vestir E a aplicação das pedras e dos cristais Que dá essa cara mais sofisticada, Carla Eu quero aproveitar e agradecer o Marcelo O Marcos dos Meninos O Ada The Wals Models Que tá sempre aqui junto com a gente No programa Revista Meio Norte Com seus modelos lindos Brilhantando aí a nossa telinha aqui Da TV Meio Norte No Revista Meio Norte Esse cinto, Cidas Achei ele belíssimo, lindo Os cintos agora é uma tendência muito forte Todas as larguras, né? Mas muito forte, sim É verdade, o cinto tá lindo realmente E eu gostei muito dessa combinação Esse look aí também Tá lindo Maravilhoso, né? Ideal pra Claudinha Leite amanhã Ideal também Então você vê aquela também Um animal pinte ainda A tendência só que repaginado Você vê que é uma tonalidade de verde Então com a camisa que tem um tingimento Com a manga em renda Que combinou exatamente com o cinto Que é uma tendência forte E os colares agora A caberinha ficou um pouco de lado E agora deu lugar para os crucifixos Os crucifixos, né? E a carteira também Que sim Ainda continua com os metades Os spikers, né? E o cinto que hoje é um acessório indispensável Indispensável Por exemplo, esse look aí Deu todo o toque O charme Com esse cinto Muito, né? Então assim E se a gente já quiser Vai cair Ele tem a tua cara? Ele tem a minha Não, eu já me apaixonei Esse look aí Tem a minha cara Me apaixonei Gostei demais Aliás, tudo que tem lá na Cidas Eu tenho vontade de comprar tudo Eu fiquei assim Surpresa Com muita qualidade Muita variedade de peças Tudo com muito bom gosto Cidas você tem E você tem Tem em Cidas Muitas marcas famosas, né? Eu vendo uma gama de marcas E viajo muito Nós temos DTA Que é o nosso carporte Que é um jeans Que eu vendo há muitos anos E é muito bom Não só jeans Ela vai até uma roupa mais arrumada E as demais Eu compro Eu adoro Eu adoro ver mulher Bem arrumada E bonita Faz parte da minha vida É verdade Outro look lindo Cacha Ferraz Então assim O top cropped Que também é muito tendência, né? E também Uma mistura Tanto de duas tendências Juntas O top, né? E o preto e branco Que agora voltou E o preto e branco Que agora voltou Olha que outra Excelente opção Pra você ir pro show De caldinha, leite Amanhã Forró, sacode Vitor e Léo Porque claro Você quer arrasar lá Você quer tá linda E outra ótima opção Também para as mamães Nós temos aí mamães modernas Eu já ia falar Carlinhos Não é porque tá Com a barriguinha de fora Mas existe as mamãezinhas Novinhas E também moderninhas Que dá pra usar também Esse look Que dá pra usar Esse look também Belíssimo, viu? E eu queria ressaltar A importância dos acessórios Que você também tem toda essa preocupação Com as suas clientes De trazer também os acessórios Pra elas Eu sempre trago os acessórios Esses que estão mais em alta Só pra compor As roupas e as blusas Olha que linda essa saia Print animal Linda demais Linda demais Maravilhoso também E é isso que eu queria Que a gente queria Esse era o objetivo Desse desfile da Cidas Aqui no programa Revista Meio Norte Era mostrar pros telespectadores A diversidade de roupas Que tem lá É aquilo que eu tava falando Você vai pra uma festa De formatura Um grande baile Lá tem uns vestidos Com pedraria Cada um mais lindo Que o outro 15 anos Você vai comemorar Seus 15 anos Você vai ser convidado Você vai ser madrinha De casamento Lá você vai encontrar Roupas belíssimas Pra um grande baile E você quer ir pro show Você quer ir pra uma festa Você quer uma roupa mais casual Você tem essa diversidade De peças lá Além dos acessórios também Que compõem todo o look Ou seja Isso é uma preocupação Da Cidinha De ter todos De fazer essa diversidade Pro cliente Montar o look Pro cliente O cliente Quando entra lá Na loja dela Ele não tá comprando Só uma roupa não Ele tá comprando O sonho dele A vontade de se vestir bem Porque muitas vezes A gente entra numa loja Cidas E a gente não é nem olhada Pelas vendedoras E você tem excelentes vendedoras Mandar um beijinho pra elas Né? Pra as vendedoras de lá Que elas são excelentes E tem a Cidas também Que está lá na loja dela Dando atenção Dando atenção Dando atenção Pra as clientes Tô lhe falando Claudia Eu sou uma consumidora Assim um pouco impossível Eu fui lá Pra fazer o trabalho Mas sair Com minhas peças Não tem como Não sair com as peças Porque quando a gente Chega lá na loja Cidas Você realmente Quer comprar as peças Eu queria Dizer pro pessoal Que tá em casa Que a Cidas Fica lá no Shopping Riverside Tá? O pessoal que tá em casa Assistindo o nosso programa Ela fica ali na Praça do Japão Praça do Japão Queria colocar o endereço Da Cidas aí Pro pessoal No vídeo É Shopping Riverside É na Praça do Japão Telefone de lá Cidas 3230 3230 Mãe Pra você Comprar pra você Porque como a gente Vem falando aqui no programa É realmente uma grande diversidade De marcas E de peças Exclusivas Tá? Esse look Também tá lindo Maravilhoso É um preto né O pretinho básico Só que a diferença Que ele tá no material Que foi a mistura O couro mais sintético E o colar de cruzinha O colar foi o que deu todo Diferencial Cheio de cruz Esse colar Esse colar de cruz de fixe Tá um charme Uma tendência fortíssima Exatamente É uma tendência fortíssima Realmente no momento Eu queria que você virasse Meu amor A nossa modelo lá Deuos Pra que a gente mostrasse Olha que vestido lindo Nas costas Ou seja Na parte da frente Ele tem um É o outro tecido Né Kátia? Exatamente É um tecido mais tosco E na parte de trás Um babadinho É um couro Um couro ecológico Então couro sintético Um couro sintético Tá lindo Adorei esse look Esse colar então Imperdível Agora esse próximo look Que já já Nós iremos mostrar aí Pros nossos telespectadores Meu Deus do céu Eu quero essa calça Pra mim demais Eu vou enlouquecer Aqui no programa E os meus telespectadores Estão enlouquecendo Em casa também Porque Que calça É Que tá lindo É esse look Eu acho ele maravilhoso Eu adoro Tudo que faz parte De print Adoro 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 Eu acho que dá assim Um certo ar de sensualidade Pra mulher O animal print Então não deixa de ter Essa cara de sensualidade Então também eu sou suspeita Que eu gosto muito Do animal print Essa cor mostarda Ela quebrou É bem É É uma cor forte Já vem com esse colar Esse max Faz parte da própria blusa Esse max Faz parte da própria blusa Que maravilhoso Exatamente Você compra dois em um Né Carla Dois em um Que chique Então assim Você tem um look completo Essa calça aí Cida Sinceramente Fazia muito tempo Que eu não vi uma calça Tão bonita como essa Viu Meu Deus do céu E pros telespectadores Vocês não estiverem observando bem Carla A gente tem que ver Que é toda em pai e ter Né Toda em pai e ter Além da estampa É toda em pai e ter E ela é flecha Toda em pai e ter Gente essa calça Sinceramente É bordada assim É nobre Nobre Essa é uma joia Com certeza E assim Atemporal Carla Você pode guardar Que a cada estação Ela sempre vai estar na moda Sempre vai estar na tendência Claro Porque o animal print Ele sempre vai estar na tendência Então É uma calça eterna Né Você compra E você realmente Está adquirindo uma joia Exatamente Inclusive ela vai Para várias gerações Olha que lindo Olha que lindo Esse vestidinho Olha que lindo Que lindo Maravilhoso também Meu Deus Eu estou encantada Cidas Lembrando o pessoal Que está em casa A loja Cidas Fica lá no shopping Riverside Na praça do Japão O telefone está aparecendo Aí no seu vídeo A loja abre A que hora Cida O shopping abre às 10 10h Às 10h Pessoal que está em casa Já anota o telefone Às 10h da manhã Você já pode ligar Para lá Ou então Faz o seguinte Vai logo lá Meu amor Para você conferir Essas peças Exclusivas Para você presentear Sua mamãe No dia das mães Que lindo Ou você se presentear Também né A Kátia Ferrar já se presenteou Ontem Eu ganhei meu presente Mas eu vou lá também Me presentear mais uma vez Porque com tanta peça linda Olha que lindo Não tem como a gente Não se presentear Olha que maravilhoso Esse está perfeito Maravilhoso É um vestido É um vestido Com pêplum Como a gente chama Essa tendência Que é de babadinho Que é de babadinho Na área do quadril Cintura Como esse meu Que eu estou hoje Ele tem um bordado Em pérola Que deixa mais fino Deixa a roupa mais requintada E ao mesmo tempo É um vestido Bem despojado Exatamente Dá para ir para várias Acaso É um casual chique Um casual chique Então Carla Você pode ir Tanto para um baile De formatura A formanda Vai para a sua missa Então Para várias solenidades Para várias solenidades E essa carteira É simplesmente perfeita Maravilha É uma carteira Assim também Toda em pérola Toda revolta É terra né Cátia Exatamente O bom é que você Encontra tudo lá na fila É Você encontra a carteira Para a festa O acessório Para a festa Você encontra O acessório casual Nós mostramos looks Onde nós vimos A presença De vários acessórios Diversificados Com crucifixos Com animal print Ou seja É uma diversidade Olha Carla Eu gosto sempre De lembrar Que nas cinzas Também tem as roupinhas Para as minhas roupinhas Hein Nós vezes tem Um tamanzinho maior Exatamente Eu tenho todo carinho Em comprar as roupas Tamanzinho maior Roupas mais modernas Porque não é Que a pessoa É mais cheinha Que vai vestir roupa séria Eu gosto de comprar Roupas modernas Que torne minhas Fofinhas mais elegantes Mais espojadas É a moda plus size Então lá tem uma diversidade Também Você vê o que é o respeito Pelo cliente Eu adoro a Cidas Porque eu conheço ela Há muitos anos Sou cliente da loja dela Há muitos anos Mas ela tem essa paixão Pela clientela dela Ela conhece cada cliente Ela pensa em cada cliente E eu acho que isso é o respeito Eu acho que é por isso Que você domina o mercado Cidas Há muitos anos Você também que é Uma grande mãe Uma grande filha Uma grande esposa Uma grande avó Uma grande mulher E tem muitas clientes E hoje está nos presenteando Com esse desfile aqui No programa Revista Meio Norte Levando beleza aí Para os nossos telespectadores Opções de presentes Aí para o dia das mamães Então eu estou muito feliz E hoje está trazendo aí Essas muitas opções Eu quero finalizar aí O nosso desfile de hoje Pedindo para que as nossas modelos Lá da The Wals Models Mais uma vez agradecer Os meninos que são super simpáticos Com a gente O Marcelo O Marcos Todos as vezes Eles vêm para cá Para o nosso programa Atendem os nossos pedidos E a gente vai fechar aí Com esses dois looks Olha que lindo Queria que você comentasse A respeito desse look aqui Kátia Que eu também achei lindo Viu? Você está vendo o look da calça A combinação Que agora também está Na moda dos conjuntinhos Calça, blusa Então assim Como a Cida falou para mim Agora lá Elô da novela Elô da novela Então assim Então também a tendência Muito forte Os conjuntinhos Eles também estão Roubando a cena Mais uma vez Tanto com calça Como também com shortinho É, tanto na calça Com o shortinho Ou seja É a moda A lá Elô E a gente tem agora Um outro vestido também Que é de festa Que a gente pode mostrar aí Vou pedir para que a nossa Modelo da The Wals Ela fique aí Bem no centro aí A outra modelo Pode também já ficar ali Do ladinho Para que a gente possa mostrar Para os nossos telespectadores Três opções diferentes Três opções diferentes Para você E você vai para uma balada Você vai para uma festa Você vai para um compromisso Mais casual Um compromisso Inclusive de trabalho A moda A lá Elô Então você tem uma diversidade De roupas lindas Que você vai encontrar Lá na Cidas Fica no Shopping Riverside O telefone é o 3230 11668 Liga para lá Vai na loja Cidas Que eu tenho certeza Que sua mamãe Vai adorar os presentes E não é só as mamães não Você também vai se presentear lá Obrigada Viu Cidas Eu quero que você venha mais vezes Aqui para o programa Eu quero que você faça um desfile Só com aqueles vestidos de festas Para formaturas Para aniversário de 15 anos Para casamentos Eu tenho certeza Que os telespectadores Estão em casa Estão encantados Você estar aqui E agradeço também A minha amiga aqui Que veio nos dar aqui Uma foto Muito bom que ela esteja Eu disse ontem para ela Que eu acho ótimo Que ela esteja na loja Me dando algumas dicas Que a vida da gente É sempre um aprendizado Sempre um aprendizado A todas as minhas clientes Especialmente as mães Que são maravilhosas Eu que já sou avó Dedico a minha vida Não tenho mais minha mãe Mas tem uma pessoa Que me criou Que hoje é como a minha mãe A você de Um beijo Um beijo bem especial Olha que homenagem linda E para todas as minhas mães Minhas clientes mães E todas vocês Que também são mães Desejo muitas felicidades E a filha se está De braço aberto Porque tudo que eu gosto Na vida É tornar as mulheres Mais bonitas Maravilhosas E ela se emociona Viu? Eu estou aqui pertinho dela O olhazinho dela A expressão do olhar O chorinho Cadê as ligações? O pessoal já está ligando? Vamos aí A gente tem aí A nossa vencedora aí Da nossa promoção Coloca a foto aí A Bárbara Nascimento Ela foi a grande vencedora A nossa produção Escolheu ela Tá? A Bárbara Nascimento Olha que linda a montagem Cidas Olha aí Cátia Parabéns Linda Que linda Que linda Meu Deus Adorei E aí as ligações Vai ter ligações Meninos Não? Então a gente vai escolher Mais quatro fotos E nós vamos entrar em contato Com as mamães Para mais quatro entradas Tá bom? Portanto mamães Filhinhos A gente tem aí A vencedora Que é a Bárbara Mas nós vamos dar Mais quatro entradas E a gente vai entrar Em contato com vocês A nossa produção Vai entrar em contato Com vocês Portanto amanhã Eu quero te encontrar Lá na Arena do Terezinha Shopping Para esse grande evento Cláudia Leite Vitor e Léo É uma grande mãe É uma grande mãe E um beijo Para todas as mamães Ligadinhas aqui No nosso programa Revista Meio Norte Aproveitem essa data especial Curtam bastante Tá bom? Porque na segunda-feira Eu quero estar aqui Mais uma vez À frente desse programa Aí do seu ladinho Da telinha aí Da TV Continue com a nossa programação Uma ótima final de semana Aproveite bastante E até a segunda-feira Tchau Programa Revista Meio Norte Oferecimento Popas Rio Grande Sabor e Saúde Todos os dias La Vimeison A delicadeza do clássico No contemporâneo Música Música Música